Um ano de estúdio Renata Consoli, muitas conquistas, muitas mudanças, porque eu trabalhava sozinha, então foi um desafio estar em equipe, trabalhar junto, formar essa família e nós conseguimos muita coisa boa nesse um ano. Pessoas agradáveis, amigos, clientes. Como equipe foi um desafio muito bom, a gente tem aprendido muito, a gente tem crescido muito, nós formamos realmente uma família aqui, uma ajudando a outra, uma participando do que acontece, foi muito bom nesse um ano, a gente tem crescido muito como equipe. O sucesso desse um ano, para mim, é desafiar a todo momento, desafiar, desafiar, criatividade e persistência a todo momento. A persistência, isso é diariamente, isso não vem da noite para o dia. E não ter medo, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das mudanças. A mudança, às vezes, tem uns incômodos, mas é muito boa para colher os frutos. Eu não tenho medo. Nós buscamos muito conhecimento, muitos lançamentos, muita tendência, porque a beleza, ela muda a cada momento. E este ano eu tive o prazer de fazer um curso fora, que foi muito importante para mim, que o meu foco em maquiagem são as noivas, né? A gente tem um espaço maravilhoso para as noivas aqui. E eu pude fazer esse curso no Ateliê Paris, em Paris. Foi focado em noivas, não só eu, quanto a equipe. Tem buscado muito aprendizagem, tem buscado tendências, né? Lançamentos novos, tanto na área de unha quanto de cabelo e na área de maquiagem também, de micropigmentação. Então, foi um ano muito inovador. A gente buscou muitas técnicas novas e atualizamos. Em 2019, nós temos muitos planos, muitos sonhos e a gente está em luta, buscando, organizando para que tudo aconteça. Com certeza, será um ano de muito sucesso, como foi este primeiro ano para nós. Quando eu idealizei esse espaço, né? Aqui para a CIS, após sete anos de trabalho meu, eu pensei em algo que não tirasse a intimidade da cliente com o profissional, mas que ligasse tudo no mesmo local. E funcionou, né? Eu pensei em algo que o ambiente de unha fosse para unha, o ambiente de cabelo fosse somente para cabelo. E isso que eu acho que foi o grande nosso sucesso aqui no Estúdio Renata Consoli. Nós somos uma equipe, estamos ligadas uma na outra, mas cada um no seu espaço. Sem interferir a intimidade com o cliente profissional. E isso tem sido muito bom a nós. Gostaria de aproveitar esse momento para agradecer esse um ano, todos os clientes que aqui passaram com a gente, todo dia, compartilhando um pouquinho de você e nós compartilhando um pouquinho de nós, vivenciando esse dia a dia nosso. E também a minha equipe, a equipe Renata Consoli, que sem vocês nada disso teria acontecido neste um ano. Meu muito obrigado! Eu amo vocês! Eu amo vocês!